Não namores os franceses, menina, Lisboa Portugal ramego às vezes, mas certas coisas não perdoa Vê-te bem no espelho, desce um rato velho, que o seu belo exemplo a terá Vai, segue seu leal, conselho, não deixe os gostos altos a roubar Lisboa, não seja esperancesa, com toda certeza não vai ser feliz Lisboa, que tem a ordem de nenhum doido, salto assim a casar com Paris Lisboa, tens cada namorado, que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és o sol Tens amor às lindas farras, menina, Lisboa Lisboa, tens cada namorado, que dizem coitados com as almas na voz Tens a efeitas, perávos e valentes, senados e criados cá Vá, vá, venha a mão dos mais decentes, menina, calcrestos em mar Lisboa, não sejas francesa, com toda certeza não vai ser feliz Lisboa, que tem a ordem de nenhum doido, salto assim a casar com Paris Lisboa, tens cada namorado, que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és o sol Lisboa, tens cada namorado, que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, tens cada namorado, que dizem coitados com as almas Lisboa, tens cada namorado, que dizem coitados com as almas Lisboa, tens cada namorado, que dizem coitados com as almas Lisboa, tens cada namorado, que dizem coitados com as almas Lisboa, tens cada namorado, que dizem coitados com as almas Lisboa, não sejas francesa, com toda certeza não vais ser feliz Lisboa, que tem a rapinha vaidosa, facinha casar com Paris Lisboa, tais que namorados que dizem coitados com as almas na voz Lisboa, não sejas francesa, tu és português, tu és soproço